E o GDF vai retomar 200 boxes do Shopping Popular, que fica perto da antiga roda ferroviária. Essa decisão saiu hoje no Diário Oficial. E a gente vai até o Shopping Popular e conversa com a repórter Eliane Wirtmann. Eliane, boa tarde pra você. Boa tarde, Flávia. Segundo o governo, esses boxes, parte deles, estava abandonada, alguns até há um ano. Outros estavam em situação irregular, foram vendidos ou eram alugados. Tudo isso é proibido, já que se trata de concessão. Sobre esse assunto, eu converso com o Pacenha Sade, diretor de Serviços Públicos da Coordenadoria das Cidades. Boa tarde, essa fiscalização continua? Continua, sim. Nós estamos procedendo à fiscalização quase que diariamente. Existe aqui uma equipe de servidores apontando todos os dias a falta dos ferrantes, que vêm trabalhar ou não. Já existe uma previsão de redistribuição desses boxes e como é que isso vai ser feito? Isso está previsto somente quando nós votarmos a nova lei de feiras. Está previsto para ser votado dia 15 de dezembro na Câmara Legislativa e sancionado no mês de janeiro pelo governador. Mas já há alguma decisão se vai ser sorteio, licitação, enfim, como é que vai ser feito? Na lei prevê tanto a licitação quanto a distribuição. Existe a previsão de que esse mesmo trabalho seja feito em outras feiras do DF? Existe, existe sim. Em outras feiras, também aqui no Shopping Popular irá continuar. Os boxes fechados de pessoas que não trabalham irão ser retomados. Ok, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Flávia, é com você.